Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sem bolinha já Puta que pariu Meu primo armover E o armover Sem bola já Vou pro outro Eu acho que vou dar a volta por lá Eu quero achar o outro sniper Se não eu fico Tá lá em cima Tá eu vou Eu vou dar a volta por aqui O Diego lá atrás Cadê Então Eu vou dar a volta pra pegar ele Você pegou o Diego lá O de preto Nossa esse aqui entrega muito Ó acho que ele vai aparecer ai viu Ele foi pra direita Olha lá Olha lá 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 Busca ele Ele tá indo nesse canto seu ai Ó Ele tá lá ainda Ele viu você Ele viu você Aparece na ponte ai pra ele dar mais a cara aqui Ó Ó Ó Ele saiu daqui Saiu saiu Ó Aqui pode aqui ainda? Acho que vou descer aqui na ponte né Ó Pode descer aqui aqui na ponte aqui por trás? Vou descer Vou descer Vou descer As manas entrega muito né Esse barulhinho né E aí 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 O cara apareceu ali Eu tava sem mira Droga E aí E aí O cara apareceu no buraquinho mano O paper aqui tá ruim Ele tá em vantagem E aí E não tem onde aparecer Esse aqui tem janela, não tem Fudeu Volta Morto Então, nós tem que voltar ou o médico tem que vir? Então nós tem que voltar, né? O Diego é pra estar sem vida então, caso que eu peguei ele uma vez Não é três vidas? Eu peguei ele uma Peguei ele aqui no meio aqui, onde você estava Ali no fundo ali, o sniper eu ouço, mano Porque os manos ficam lá na casinha Tem várias janelas ali pros caras A sniper aparece ali Ah, eu achei que você estava, por isso que eu falei pra você segurar lá a parede E ficar, é Só um vãozinho deles Peguei o resto, eu estava marcando Ah, é? Então, o que eu achei que você ia ficar marcando Mas na hora que você voltou, você tomou Tá, eu estava... Só o lado direito ali, você quer ver? Se ele dá a cara, você não arrependeu Sim, é Porque do outro lado não tinha como ele sair, eu estava lá dentro marcando... Então, eu estava... E eu tinha franqueado por... Eu estava ali atrás do seu... O que eu fiz? Eu falei, eu vou ganhar a outra porta Só que eu fui pegar a outra porta Então, eu estava segurando os caras ali, só na pressão, né? Ele sabia que tinha um sniper ali, eles não iam pôr a cara Aí eu tomei pro Dan... É, pelas costas Tem um cara passando lá atrás, o de preto Ou seja, o que eu cantar todavia, a mais... O que é isso? O que que é isso? Foi um tiro? Não Acho que estralou seu pé ai Mano vai, vai Vai pela esquerda ai pra nós não tomar pelas costas Olha as munições Estou fazendo escândalo Ao menos aqui eu tenho um bom amigo Tem um amigo ali Rapaziada é foda Você não vê nada e quem bota a cara toma Quem é o primeiro a meter a cara toma Deixa eu subir aqui Eu acho que não tem uma ideia estúpida Ai droga Deixa eu ver se tem na reta Vixi Foi mais torto que bate Ah mano, já é mano Tchau 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 Ixi, é treta. A sério? O cara deu a volta ai, pra esquerda? Puta, na hora que eu vejo alguém, sem munição, eu não to recarregando certo mano, dei um tiro e já acabou, o cara ta aqui atrás, aqui atrás, e tem outro vindo lá em cima, tem um cara aqui, ai morto, morto, morto. Eu já era. Eu já era assim, com esses ralds, droga. Mano, não to recarregando certo mano, achei que tinha enchido o mag, dei um tiro e acabou. Mano, o que quebrou nós, foi os mano aqui por cima aqui ó. Aquele cara nas minhas costas. É, ali em cima é. Eu abri correndo lá, tinha dois, eu matei um, se não matar o outro, ele não... É. Falei lá, o cara aqui, o Cadu, ele mostra demais, ou o cara é pra gente ver o tamanho desse cara lá? Não, o Cadu tava, tava assando um frango debaixo da ponte ali, ele. Paradinha ali debaixo da ponte. É a do Giovanni, é. É. Mano, a outra dele aqui, ele tá lá, tá muito mais forte. E mais leve, esse aqui é pesado pra quem creme. E tá com uns bug, que nem ele falou. Diz aí que tem que fazer isso, mandou um encaixe. Rapaziada, é o seguinte, pausando aqui rapidão pra finalizar o vídeo, demorou. Quero explicar pra vocês o que aconteceu nesse vídeo aqui. Que é o seguinte galera, aconteceu que tipo assim, essa sniper que eu joguei aí, ela é do meu primo, só que ele tem duas. Então, essa aqui é a que ele não usa, que tá parada já há bastante tempo. Então, ela tá com alguns probleminhas, como vocês viram. Aí, alguns tiros saia reto, outros nem saia, travava o mag e eu não tava sabendo recarregar certo. Então, esse vídeo é só pra mim registrar a primeira experiência minha com uma sniper no Airsoft. Pra quem não sabe, eu já tive já, eu tinha uma M4, só que na época que a gente jogava eu não tinha câmera, eu não gravava. Então, agora eu só pus a câmera aqui assim, o suportezinho, gravei, cortei algumas cenas pra vocês verem. E é isso aí mano, é... Espero o próximo jogo eu tá com uma outra arma melhorzinha, pra tá trazendo alguns lances mais legais pra vocês, demorou? Então é isso mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, tamo junto, falou, fui! Tchau! Tchau!